Bom dia, gente! Hoje o meu oi é diferente, estamos no nosso quarto, estamos nos arrumando e tomando café porque hoje, pela manhã, a Chapel vai ser diferente, vai ser a Brazilian Chapel, por isso que a gente tá com a nossa blusa do Brasil, bandeira na mão e acontece uma vez no semestre somente a Money Chapel do Brasil e eles geralmente cantam todas as buscas em português Sim, eu vou tentar mostrar pra vocês, verem como é que é, mas a comunidade brasileira aqui é muito grande tem muitos brasileiros por aqui, então se você quer vir, você que é brasileiro, família, solteiro, vem que aqui você vai ser bem acolhido Olha isso, até a minha mão eu pintei de azul pra ficar em clima de Brasil Então é isso, vem comigo! Prontinho, estou prontinha já, camisa do Brasil, calça verde Unhas azuis Let's go! Gente, é a primeira vez que eu tô saindo cedo pra ir pra Chapel São exatamente 7h50, agora vocês sabem que sempre eu saio 8h pra chegar lá 8h05, 8h06 mais ou menos Mas hoje eu tô saindo cedo, decidi sair bem cedo pra Chapel brasileira Estamos animadas! Gente, eu não vou negar Eu nunca cheguei no IB assim ó, tão vazio Olha só, e antes do louvor começar Eu sempre, eu nunca cheguei no Mone CFNi E hoje provavelmente vai ser bom dia CFNi Não, a gente vai pra frente Vai deixar as coisas aqui? Ah, ok, vamos deixar nossas coisas Vamos ficar bem na frente E vai começar! O pessoal já chegou aqui Malfedinha! Não tá me ouvindo, mas o pessoal aqui Olha aqui! Ah, Isa! Brasil, Brasil Rafa, todo mundo se preparando Vai começar! Tchau, tchau, tchau Fora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso mais Que eu preciso do Senhor Deixa eu te dizer Porque eu preciso do Padre Que eu preciso do Senhor De um ar, de um vento De um ar, de um vento Como a cara de um verão Assim como dentro do outro O que dele porém Para ele são todas nós O Deus Jesus que vivo está Somos gratos a ativar a presença desse lugar Entregamos tudo o que temos e o que somos ao seu bem Com muita amor Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muita bondade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio Oh liberdade Deus afia o nosso peito a própria morte Oh pátria amada e doa praza Salve, salve Brasil, no coletivo De amor e de esperança a terra desce Belinha está toda borrada Após Brazilian Chapel Foi lindo Eu vou colocar inclusive o link aqui embaixo Para vocês poderem assistir todas E gente, hoje a gente vai ter Como é que é o nome do... Track day Track day É um dia que alunos do primeiro e segundo ano Vão poder assistir as aulas do terceiro ano Ou seja, a gente vai poder escolher os majors Para poder assistir a aula Aqui tem quatro majors É o worship É o youth, que é jovens Children's ministry, que é de criança E o pastoral Então são quatro majors aqui E no ano, no semestre passado Eu escolhi crianças e jovens Esse eu escolhi louvor Worship E pastoral Então a gente vai agora assistir as aulas do terceiro ano Tem um dia de aluno do terceiro ano Não é um grande mixer Isso pode fazer a toda experiência horrífica Quantos de vocês são técnicos de soundtex? Estão um pouco mais Estão orgulhosos Estão orgulhosos Vocês sabem? Vocês, vocês... Terminamos nossa primeira aula do major Passei em casa Peguei uma bananinha Para comer E agora nós estamos indo para o segundo major Que é o que nós escolhemos Que é o que Bela vai fazer Qual é? Pastoral Pastoral Então é isso Vamos ver como é a aula do pastoral E olha, a bananinha está combinando com a minha blusa Você está pensando, pregando sobre o que o seu próximo passo vai ser Uma das coisas que nós fazemos nesse curso É Nós não estamos apenas... E quando nós chegamos ao final Há muitas dessas coisas que nós vamos falar Mas nós queremos começar a capturar Quem é a igreja É, gente Obrigado por acompanhar A minha manhã de segunda-feira Aqui no Cia Fanai Foi a Money Chapel Foi a... Track Day Que é a gente conhecendo as salas do terceiro ano Então espero que vocês tenham gostado Você é brasileiro, venha pra cá Com a comunidade brasileira que é muito grande Deixa o seu like Compartilhe E até o próximo vídeo Agora eu estou indo trabalhar Um beijo E tchau Tchau